Uma coisa muito importante que eu acredito em relação ao PLC-79, e não é novidade, mas é importante que a gente enxergasse isso de uma maneira única. Nós já vimos o Ministério da Economia defender o PLC, nós já vimos o ministro atuando bastante no Congresso, falando com os presidências das comissões, tanto mesmo que esteja no Senado, mas é necessário, chegou muita gente nova na Câmara e no Senado que quer conhecer o que é o PLC-79. O ministro já fez duas grandes apresentações, a Comissão de Ciência e Tecnologia, da Câmara e depois do Senado, reuniões com os presidentes das duas casas, falando também com a própria relatora e com toda a equipe técnica. O nosso time técnico tem trabalhado bastante para poder esclarecer todos esses assuntos. A Anatel tem feito um trabalho brilhante também no sentido de esclarecer, de posicionar e de se colocar em relação ao PLC-79. Para nós, do governo, ele é um momento muito importante, onde ele vai permitir a migração do regime de concessão para o regime de autorização, vai permitir uma modernização, a retomada de investimento e a discussão também para valer de uma maneira no processo de universalização os conceitos que tiveram desde quando teve a lei geral de telecomunicações no processo das privatizações e que precisam ser totalmente atualizados agora com o conceito da banda larga, tanto móvel quanto a banda larga através da fibra, fixa através de fibra. É importante que a gente reajuste todos esses conceitos. E muito mais do que atualizar os conceitos, entender que a gente realmente deixe claro como é que nós vamos resolver as três barreiras que o Brasil tem, que vem fruto dessas coisas. Então, o governo tomou uma posição clara, bastante abrangente em relação ao PLC. Isso passa pela posição da Casa Civil, pela posição de todos os ministros que estão envolvidos, como Secretaria Especial, Secretaria de Governo, Casa Civil, Ciência, Tecnologia e Economia. Os principais ministros que se envolvem, na verdade, estão na condução do dia a dia, na relação com o Legislativo, mas acima de tudo aqueles que estão entendendo a importância do PLC na economia do Brasil. Eu acredito que as coisas estão avançando bastante. Eu tive mesmo essa semana, agora, uma reunião com o ministro, na verdade, em termino, conversando bastante no Senado. Eu não vendo que o Senado está se preparando, as coisas começam a avançar. Acho que esse momento em que vocês só ouviram os senadores, deputados, autoridades de diferentes estados, mas acima de tudo também aqui do governo federal, eu tenho certeza que é um momento importante para poder avançarmos bastante em relação ao PLC. Outro ponto que se coloca para a gente debater nesse painel é o plano nacional de Louti. é uma coisa bastante ampla, porque ele começa na viragem... E aí, eu tenho certeza. Obrigado.